A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Pai de Taps está promovendo nesta terça-feira, 5 de dezembro, mais uma edição do Bazar Solidário na Praça Rui Barbosa. O evento, que se estenderá até às 16 horas, contará com a exposição de artesanato confeccionado pelos alunos da escola. Venha e adquira seu item de decoração para apresentear sua família e amigos nas festividades de final de ano.